Música De volta para o RGL Esporte desta quinta-feira com o nosso terceiro e último bloco Lembrando que você pode participar como vários amigos através dos portais Jornalismo.tvosasco.com.br e pelo www.tvosasco.com.br Programa ao vivo, agora são 13 horas e 5 minutos Recebendo aqui o Nilson de Tônio, o Nilson falava da natação Falamos aqui em off sobre essa questão da transferência dos meninos, né Nilson? Osasco hoje propicia isso, esse desenvolvimento da natação E alguns atletas de outras cidades, também da cidade de Osasco Acabam saindo para ir para clubes, por exemplo, como o Pinheiros Como o Corinthians, que você citou como grandes referências hoje na natação Mas o Pinheiros, por estar até mais próximo da cidade de Osasco E por ter atletas que disputam as grandes competições mundiais Como a Olimpíada, o Mundial Você falava, você fazia uma crítica a isso Em relação a um atleta jovem demais sair do seu seio familiar Eu acho que, voltando um pouco a nossa conversa, né Beto Eu acho que são duas situações Quando você é de Osasco, mas você nasce naquela modalidade Num clube como o Corinthians, como o Pinheiros Ou seja lá qual outro for É uma situação, você nasceu lá Nós temos várias situações que os meninos nascem aqui E se mudam para um outro clube por N motivos Estrutura Como que eu posso mencionar? A estrutura A própria questão financeira A questão financeira O marketing envolvido Vontade própria Alguma coisa Tem alguma coisa que motiva para essa mudança O que a gente conversa, né? E nesse caso, eu não sou a melhor pessoa para falar Acho que o Arnaldo exemplificou muito bem aqui Quando ele esteve no teu programa É essa situação muito precoce Essa precocidade de mudança Numa fase muito jovem 12, 13, 14 anos Acho que isso pode ser explorado Numa melhor condição Pode ser trabalhada numa melhor condição Até no modo Pensando no futuro Porque a gente não sabe Se de cada um, dois, dez, cem, mil Vão chegar numa Olimpíada Ninguém pode prever Mas a gente está preparando indivíduos Para um mercado de trabalho Que pode ser ele dentro do esporte Como fora E uma frustração Numa entidade que visa número Que visa resultado Em modo tão precoce Tão jovem Pode reverter E pode ter reflexo Para o resto da vida Então acho que a gente tem que trabalhar muito isso Tem que trabalhar junto com um técnico E essa é a preocupação da associação também Da associação Nós temos que trabalhar isso como técnico Nós temos que trabalhar isso como atleta E temos que trabalhar isso como pai Eu tenho um filho lá dentro O sonho do menino é ser um Cielo, por exemplo Exato E aí o pai tem que ter todo esse suporte Para falar Ah, mas o Cielo treinou no Pinheiros Ah, o Cielo treina no Flamengo Eu tenho que ir para lá Porque lá eu vou desenvolver Mas aí tem toda essa outra questão também De como se desenvolver isso, né Porque são meninos São meninos Estão falando de crianças E crianças que estão com 12, 13, 14, 15, 16 anos E tem uma vida futura Então é isso que a gente tem que tomar cuidado É isso que a gente Nós nos preocupamos muito dentro da associação Junto com os nossos meninos E todo mundo que a gente Que chega A gente tenta abraçar Mostrando São várias questões para serem vistas Até voltando um pouquinho A pergunta que um telespectador fez agora há pouco De projetos O projeto envolve muita coisa O projeto envolve uma parte financeira Envolve essa parte emocional A parte psicológica Envolve a parte familiar A família tem que estar preparada para isso Porque muitas vezes a criança Ah, pai, quero ser atleta Muito que bom Jogador de futebol De vôlei Nadador Seja lá o que for Mas será que a família O pai está preparado para isso Para suportar Eu vou te falar É trabalho triplicado Você deixa De aproveitar muitas vezes O que você quer fazer Para você mesmo Não existe final de semana Você abre mão De estar junto com a tua família Abre mão de estar junto com Amigos Ah, o bate-bola Da quarta-feira Não, meu filho está treinando Eu tenho que buscar meu filho Ah, o churrasco no sábado Não, não posso Meu filho vai nadar Entendeu? Então isso acontece muito E a importância da associação Que vocês também têm Um próprio dano suporte ao outro Também não só Em relação aos filhos Mas os próprios pais também Um dano suporte ao outro Exatamente Mais perguntas, Jamili? Chegam durante o intervalo Chegaram perguntas Sugestões e uma curiosidade É o Jerônimo Lima Do Vila Iolanda Ele mandou um abraço a todos E pergunta se Para praticar a natação É mesmo necessário Depilar todos os pelos do corpo Eu não sei Não sei Responder isso Muito tecnicamente Eu não sou nadador Não sou atleta de natação Agora respondendo Nessa pergunta Com a resposta Que eu já fiz Para o Arnaldo Na época Entendendo um pouquinho De performance Principalmente Eu acho que em altíssimo nível Você ganha Algum milésimo Centésimo de segundo E o Arnaldo fala Olha Vai mudar alguma coisa Não vai mudar Mas a partir do momento Que o menino está vendo Um atleta de ponta fazer Ele vai se sentir bem fazendo Então é mais A sensibilidade dele Na água E o que aquilo vai transferir Em termos de potência Do que realmente Um ganho Técnico De tempo Então acho que existe Essa fase Onde os nossos meninos estão É muito mais Uma questão de sensibilidade De feeling Mas lá na frente Um Cesar Cello da vida Um Felps da vida Eles fazem realmente Porque o atrito Diminui E eles ganham Alguns centésimos E basta lembrar Da prova De borboleta do Felps Na Olimpíada de Pequim Ele ganhou por Um ou dois centésimos Dois centésimos Como a gente pode dizer Que aquilo não foi devido Aos pelos Alguns pelinhos a menos Ele tirou Mais perguntas Mais perguntas A Maria Anocchio Do Piratininga Ela fala O time do São Paulo Conquistou medalhas Na Paralimpíadas Osasco tem projetos Para incrementar A natação Para pessoas com deficiência Não só tem projeto Como está executando Nós temos um grupo De professores Não são os professores De alto rendimento No caso o Arnaldo Apesar que até o Arnaldo Está participando Nós temos uma Uma mulher Uma mulher de Eu não sei Qual era a faixa etária A etária dela Mas ela tem Quando criança Ela sofreu um acidente Ela foi atropelada Ela perdeu uma perna E ela treina Depois que os meninos Treinam Ela tem um determinado horário Ela treina com o Arnaldo E ao mesmo tempo Não só para Paraolímpicos Mas também para idosos Nós temos outro grupo De professores De natação No Domênico Que treinam idosos Ou seja Está muito bem servido E isso é uma coisa Que a gente pode falar Com bastante orgulho até Vamos falar aqui agora De um outro esporte Também da cidade de Osasco Que é o judô Jamilho Você tem aí uma matéria Isso mesmo O sexto grande prêmio Interclubes Paulistas de Judô Acontece amanhã A partir das 6 horas da tarde No Centro Olímpico Em São Paulo Vamos dar uma olhadinha Na VT Osasco participa da competição Com 11 atletas O jeep paulista É aberto aos atletas Vinculados Às agremiações Do estado de São Paulo Graduados no mínimo Na faixa marrom E pertencentes Às classes júnior Ou sênior Nas categorias Até 66 quilos 73 quilos 81 quilos 90 quilos E acima dos 90 quilos O congresso técnico Acontece hoje Quando as equipes Confirmam a presença E os atletas Passam pela pesagem Osasco sempre foi muito forte No Judô Então fica aqui Nossa torcida Para que o Osasco Consiga bons resultados Nesse Grand Prix E agora Para a alegria Do nosso convidado Nós vamos mostrar ontem A vitória Do grande Todo-Poderoso O grande time Do Campeonato Brasileiro Que cruzeiro Que nada Ontem deu Foi Corinthians Mais um show De Luciano Luci Gol Fez aí Uma bela roubada Do Petros Dribla um Dribla dois Parecia o Pelé Olha que beleza E o gol Os três gols As três vitórias Dos times paulistas Ontem foram com três Belos gols Né Nilson É Eu acho Aquilo que eu estava falando Ter um time desse Vamos incluir o Santos Nessa questão O Santos joga hoje Contra o Bahia Como o time grande Também Acho que ter um time Grande fora da primeira Divisão do Campeonato Nacional É triste para nós E essa vitória E essa vitória do Corinthians Deu uma apimentada No campeonato Porque o Cruzeiro Todo mundo dava como certo O campeonato Se vence ontem o Corinthians E era o grande favorito E foi lá no Mineirão O Corinthians venceu Fez barba e cabelo Venceu no primeiro turno Aqui no Canindé Gol do Guerreiro E ontem venceu lá Gol do Luciano Totalmente desfalcado O Corinthians Sem Elias Sem Gil Convocados com a seleção brasileira Sem Guerreiro Para o Peru Lodeiro Na seleção uruguaia Ralf Machucado O Corinthians Remendado Foi lá e venceu Jogou bem demais O segundo turno O segundo tempo Jogou muito bem O Corinthians Deu uma apimentada Se mantém ali próximo Aquele grupo de libertadores Mas não deixou o Cruzeiro desgarrar Nós estamos Com o mesmo número de pontos Do Grêmio Quinto lugar Com o mesmo número de pontos Do Grêmio 46 pontos O Internacional com 47 Joga hoje São Paulo 49 E 56 Do Cruzeiro O grande líder do Cruzeiro Estamos bem Estamos bem Também quem ficou feliz Foi o Gabriel Altafim Que disse o seguinte Muito feliz pela vitória do Corinthians Parabéns pelo programa Manda um beijo Para a vitória Eu acho que deve ser Peagno aqui Vitória Um grande beijo Parabéns aí Para a vitória corintiana O Corinthians com isso Engrena a sua Segunda vitória consecutiva No Campeonato Brasileiro Venceu o Sport No último final de semana 3 a 0 Venceu ontem o Cruzeiro 1 a 0 Vai até Manaus Pegar o Lanterninha Botafogo Acho que pode emendar Em uma terceira vitória E aí sim De vez Entrar na briga Por essa Por essa questão De vaga na Libertadores Depois caçar o Cruzeiro Continuar nessa Caça ao Cruzeiro Acha que dá Para o Corinthians chegar Entre os quatro Ou como campeão Como título Eu acho um pouco Mais complicado Mas entre os quatro Eu acho que dá Eu acho que dá Se manter esse nível De foco Que eles estão mantendo Não perder jogos Teoricamente Fáceis Eu acho que o Corinthians Chega entre os quatro Sim E não acaba Ficando Para Libertadores Tão dependente Da Copa do Brasil Que isso Em determinado tom Poder ser um pouco Complicado E com esse desfoque De ontem O retorno desses atletas O Corinthians também Se encorpa Se manter Esse nível Que vem fazendo Nesses últimos três jogos Até na Copa do Brasil Com uma vitória Sobre o Atlético Mineiro Com a chegada Com a volta Desses atletas Dá mais uma encorpada E aí pode dar Uma engrenada boa No Campeonato Brasileiro E fortalece o banco Essa turma jogando Ficando mais forte Mais entrosado Fortalece o banco Lembrando que o Luciano É o terceiro gol Ele lembrando O seu começo No Corinthians É o terceiro jogo Que ele entra O terceiro gol Que ele faz Vamos dar continuidade Aqui falando da natação Nós temos Alguns vídeos Que fala sobre O trabalho desenvolvido Da natação De Osasco O trabalho Dos nossos técnicos Do Arnaldo Do Leandro E aí São os nossos meninos É isso? Esses são os meninos Ali Olha aí Que maravilha Isso é um Aquecimento? Como é que funciona? Isso é o aquecimento deles Quando eles começam Chegam Iniciam os treinos Agradecer aqui A TV Esporte Mais Pela sessão das imagens E ali já O ritmo do treino Vai ficando um pouco Mais acelerado Aí vai De acordo com o dia De acordo com o programa Dos técnicos Eles colocam Mais intensidade Mais resistência Mais velocidade Aí é tudo de acordo Com o programa Isso é uma Ali o Arnaldo Ao fundo Sim Isso Nós podemos notar aqui A qualidade também Do local Né, Nilson? Veja bem Isso é uma questão Que a gente discute Até mesmo Entre nós Como pais E entre Os que chegam Tocando ainda Voltando ao assunto Do O clube grande O que importa Você ter O dentro Pra treinar natação Uma piscina boa E a piscina É aquilo dentro Das quatro arestas Agora eu queria Que você me explicasse Nós falamos antes Esse é um programa Que está sendo desenvolvido Pelo Leandro É isso? Pelo professor Leandro? Isso é do professor Leandro Esse é um programa Que pouquíssimas equipes têm Quando tem cobra Eles fazem Organizam clínicas Né? Fora Leva os atletas Vai uma equipe Pra fazer esse tipo De trabalho Um trabalho técnico E é uma coisa Que está sendo feita Pelo Leandro Em modo gratuito Para os nossos meninos Toda semana Ele pega os meninos Ele analisa Um ou outro O grupo Ele faz As filmagens Submersas Filma os meninos Um por um Pega essas filmagens Leva pra casa dele Coloca num programa Específico de natação Traça linhas Traça gráficos Analisa os movimentos Quadro a quadro Da filmagem Ver se tem erro Quais são Como corrigir Ou seja É um trabalho De biomecânica Excelente Até pra explicar um pouco Pra quem está em casa E não entende nada Fala O cara está filmando O menino nadar embaixo da água Exatamente pra fazer As correções Desse tipo de movimento Que o Nilson está explicando O movimento biométrico Do corpo O que pode Proporcionar um ganho Em velocidade Um ganho Em menos esforço Exato É um trabalho Diferenciado É um trabalho Que pouquíssimas equipes Tem Em modo gratuito E é bem importante Frisar E é um trabalho De nível técnico Altíssimo Por parte do Leandro Então aí Mais uma vez Nós temos que tirar O chapéu Pra nossa equipe De equipe Nós estamos muito Bem servidos De estrutura Estamos muito bem servidos O que falta Realmente É um pouco mais De atletas Algumas perguntas Chegaram Algumas perguntas Interessantes Chegou agora Né Jamili Isso Antônio Marques De Santa Maria Ele quer saber Como pode ingressar Na natação de Osasco Ele tem 69 anos E adora natação Basta ir no Domênico Lá na Alexandre Batistone Próximo à Praça do Samba Conversa com o pessoal Da secretaria Com as meninas Da secretaria Conversa com os professores De natação Se organizar E começar Passa de novo Aqui o Facebook Qual que é Natação Osasco Vai chegar lá Vai mandar uma mensaginha Pra vocês Pra gente Eu vejo Os técnicos Vem Então basta acessar Basta ligar Basta dar um pulo Lá no Domênico Que é tranquilo Chegou aqui Uma mensagem de incentivo Vamos natação de Osasco Vocês podem tudo O sobrenome aqui Deve ser alguém conhecido Juliana de Tony Mandou essa mensagem aqui Eu acredito que seja Não sei Alguém Que deva conhecer o Nilson Acho que ela conhece Mais o filho dela Conhece mais o filho dela Que saiu dela Então ela conhece bem Então mostra realmente Tudo que os pais De um modo geral Eles fazem Em relação aos filhos Chegaram mais Tem mais mensagem Jamília Tem uma mensagem Uma curiosidade Da Suelen Macedo Da Vila Dirce Ela quer saber Qual a rotina De treinamento Dos meninos Ah Essa pergunta é bem legal Porque muitas vezes Até assusta Mas não se assustem Por favor Que é assim mesmo Então os meninos Eles treinam De segunda a sábado Quando não tem competição Aí quando tem competição É de segunda a sexta Eles de segunda Quarta e quinta Eles começam o treino físico Às três e meia Vão até as Às três Perdão Das três às quatro Caem na água Às quatro e meia Vão até às sete E de segunda e quarta Eles dobram Então Caem na água novamente Às oito E saem às nove Aí é uma rotina Pesada Espartana Como diria Nosso programa de hoje Está chegando ao final Nós temos algumas mensagens Aqui que vamos encaminhar A associação Para depois Seja respondida Essas questões Agradecer muito Aqui a presença Do Nilson de Tony Agradecer a presença Dos outros Dos outros pais Que não estão Fisicamente aqui Mas estão aqui Em pensamento Estão participando Junto conosco Através da tela Nilson muito obrigado Obrigado a vocês Por essa explicação E por esse papel Parabenizo você Parabenizo a associação Mas aqui a você E que leve aqui Estendido o nosso abraço A todos os pais Que fazem parte Dessa da AP Osasco Eu acho que isso é muito importante Para o desenvolvimento Não só do atleta Como você explicou Durante o programa Mas sobretudo Sobre o desenvolvimento Da pessoa RGO Esporte Chega ao final Segunda-feira Estaremos de volta aqui E não deixem de brincar Final de semana Dia das crianças Não deixe a criança Antes de você morrer Fiquem com Deus Até segunda Estarei de volta Cheio de alegria Com o coração Todos de uma criança E aí E aí Tchau, tchau.